Eu vou lançar a minha rede ao mar, traz muitas vidas a alcançar, eu quero almas, eu tenho vida de adorador, Eu vou lançar a minha rede ao mar, traz muitas vidas a alcançar, eu quero almas, eu tenho vida de adorador, Deus aborre o Senhor e pede ao mar, certo dia, Jesus andava numa praia, e alguns homens que lavavam suas redes, Tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam para casa, Então Jesus com sua voz mansa e suave, disse pra eles retornarem ao grande mar, Mais uma voz que se levanta e o questiona, trabalhamos toda noite sem parar, Então Jesus levanta e diz mais uma vez, Revi as nossas redes, me lancem ao mar, o mesmo homem se levanta e responde, Eu vou lançar a minha rede ao mar, traz muitas vidas a alcançar, eu quero almas, Eu vou lançar a minha rede ao mar, traz muitas vidas a alcançar, eu quero almas, Eu vou lançar a minha rede ao mar, traz muitas vidas a alcançar, eu quero almas, Eu lembrar a minha rede ao mar, eu gosto após o meu Senhor e Ele pede a mal, Leva-me além do ator, dentro do santo lugar, Além do altar de bronze, Senhor, venho te encontrar Passa-me pela multidão, os sacerdotes que te loucam Pois tenho sede de justiça, só que posso encontrar Leva-me ao Santo do Santo Lava-me Lava-me com o sangue do Cordeiro Leva-me ao Santo do Santo Com braças Com braças, toque em meus lados, eis-me aqui Leva-me ao Santo Lava-me, Senhor Lava-me com o sangue do Cordeiro Lava-me com o sangue do Cordeiro Com braças, toque em meus lados, eis-me aqui Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras horas Eu me arrependo Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor 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 E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais rosto do que o pé Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vem fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro Nos teus braços, ó Altíssimo Nos teus braços, ó Altíssimo Cante você Não há ferrores Nem portas Que se fechem diante da minha voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra é pura É pura E desculpa O Senhor O Senhor Aleluia 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 São o Senhor É o Senhor O Senhor Dino de amor Dino de amor Dino de amor Santo Santo É o Senhor Poderoso Dino de amor Dino de amor Amém Dino de amor Dino de amor Amém É assim que Deus te vê Com lágrimas nos olhos Com lágrimas nos olhos O coração aflito O coração aflito Um grito Um grito na garganta Vê a tua dor Deus vem me socorrer Deus vem me socorrer Jesus jamais Jesus jamais mudou Jesus jamais mudou Ele não falhará 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 Se você determinou Ele não falhará 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 Jesus jamais mudou Ele não falhará Ele não falhará Ele não falhará Estou aqui Agora Para fazer prova Para fazer prova Para fazer prova Com Deus Quem usa a fé faz a hora Quem usa a fé faz a hora Determina o que é ser Hoje eu marquei contigo Hoje eu marquei contigo Meu desabafo Meu Deus Meu desabafo Meu Deus Com clamor de fé Com clamor de fé De um ser por Deus Faz a diferença Senhor Faz a diferença Senhor Entre aqueles que servem Entre aqueles que servem E aqueles que não Faz a diferença meu Pai Dos que depositam Seu tudo no altar Da sua existência Da sua existência Da sua existência Daqueles que tem esperança em ti Daqueles que tem esperança em ti Dos que te honram Dos que te honram Dos que te honram Na tua presença Faça Faça a diferença Faça a diferença Faça a diferença Pensa, meu Pai, dos que depositam sua vida no altar, dos que nem lembram da tua existência, daqueles que têm esperança em ti. Dos que te honram, dos que te honram, na tua presença, faz a diferença, com a bênção, os teus sabernados, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Amém, a nossa espírita, amém, a nossa espírita, que desfalece. Pensa, meu Pai, dos que te honram, e o Senhor dos Exércitos, Amém, a nossa espírita, amém, a nossa espírita, amém. Pensa, meu Pai, dos que te honram, e o Senhor dos Exércitos, Amém. Bem-aventurados aqueles, bem-aventurados aqueles, que amigão, em tua casa, pois um só dia, Senhor dos Teus amos. Pensa, meu Pai, dos que te honram, e o Senhor dos Exércitos, Amém. Pensa, meu Pai, dos que te honram, e o Senhor dos Exércitos, Amém. Eu não tenho os valores, Senhor, nem eu, e Deus meu. Pois o Senhor é só o escudo, pois o Senhor é só o escudo. Nada sai de glória, não negará bem algum, não negará bem algum, aos que vivem, corretamente. E o parágrafo e o Espírito, com as suas orelas Eu encontrei Deus atrás, Senhor meu, e Deus meu, eu encontrei Deus atrás, Senhor meu, e Deus meu. Eu encontrei Deus atrás, Senhor meu, e Deus meu, e Deus meu, você não encontrou só os altares, o nosso Senhor está aí, passeando no nosso beijo.